Oi gente, tudo bem? E estamos começando mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vou ensinar pra vocês a receita de um sorvete de morango super fácil que vale muito a pena fazer aí na casa de vocês, tá? Vamos começar a receitinha? Bom pessoal, pra começar a nossa receita vamos colocar duas caixinhas de leite condensado Cada caixinha tem 395 gramas, tá? Duas caixinhas de creme de leite O total são 400 gramas Uma xícara e meia de leite em pó, da sua preferência Pode ser a marca que você preferir, tá? 400 ml de água em temperatura ambiente E um pacotinho de suco sabor morango Tampa E bate tudo por um minutinho Deixa eu soltar um pouquinho aqui as laterais Ó, que ficou grudado um pouquinho de leite em pó, tá? Prontinho, já bateu tudo muito bem Agora é só transferir pra uma forma de pudim A minha é de 24 cm, tá? E agora leva lá no congelador durante 3 a 4 horas, tá? Até que você perceba que já ficou tudo bem firminho Aí depois eu volto pra gente desenformar e preparar o ganache, tá bom? Bom pessoal, a nossa sobremesa já ficou pronta Agora eu vou desenformar ela num prato Pra você estar vendo bem de pertinho Bom pessoal, é só soltar bem, ó Com uma faquinha Com a ajuda de uma espátula aqui, ó Vou dando uma levantadinha pra soltando, tá? E agora é só desenformar Olha só isso pessoal Que maravilha de receita Ele virou um mega sorvetão, tá? Se você quiser colocar a cobertura aqui por cima Pode também, tá? O meu aqui por cima, pessoal Ao invés de fazer a cobertura Eu vou estar polvilhando raspas de chocolate, tá? Olha só que lindo pessoal Agora só nos resta tirar um pedaço Pessoal, olha como é simples de cortar Fica super cremoso Vale muito a pena fazer aí na casa de vocês, tá? Olha só isso E esse é o resultado final Espero que vocês tenham gostado E o vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Se gostaram já deixa aqui nos comentários Beijão E até a próxima Tchau